Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Bolsonaro confirma nova conta poupança digital com limite de até 5 mil reais Exatamente, Bolsonaro confirma sua nova conta digital da Caixa É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Kenio Borba, eu sou de Minas Gerais e hoje eu vim até aqui falar para vocês sobre o canal Cartão de Crédito, Alta Renda Através das dicas do querido amigo Leandro Vieira eu pude conquistar diversos cartões dentre eles estes que estão hoje na lista dos melhores cartões do Brasil sigam o canal, sigam as dicas do Leandro que vocês terão bons resultados um forte abraço, fiquem com Deus Gente, vamos a nota referente a essa nova conta poupança que a Caixa vai lançar Bolsonaro confirma nova conta poupança digital com limite de até 5 mil As contas das poupanças digitais contam com limite de até 5 mil por mês O proprietário da conta poderá fazer 3 transferências eletrônicas por mês sem custo e realizar pagamento de boletos bancários Está confirmado, o governo federal regulamentou a conta da poupança social digital utilizada pela Caixa Econômica Federal A lei foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira, dia 23 de outubro A conta é utilizada para pagamento de benefícios sociais como auxílio emergencial Agora a poupança digital foi transformada em lei conforme prevê o texto da medida provisória 982 de 2020 A conta libera o auxílio emergencial e outros benefícios sociais e previdenciários sem pagamento de nenhuma taxa As contas das poupanças digitais contam com limite de até 5 mil por mês O proprietário da conta poderá fazer 3 transferências eletrônicas por mês sem custo e realizar pagamento de boletos bancários Os beneficiários que contam com cadastros para o recebimento do auxílio emergencial a bônus salarial, saque do FGTS, fundo de garantia por tempo de serviço ou programa emergencial de manutenção de emprego da lei nº 41.020 A conta pode ser aberta automaticamente Somente para os beneficiários previdenciários será necessário que o titular faça uma solicitação para abrir a conta A responsabilidade de operação das contas de poupanças é da Caixa Econômica Federal O banco vai disponibilizar em seu site, no seu aplicativo, ferramenta de consulta para o cidadão que poderá verificar se há alguma conta aberta em seu nome a partir da consulta pelo CPF Cadastro Pessoa Física A conta pode ser fechada ou convertida em conta regular a qualquer tempo sem custos adicionais A sanção foi publicada pelo presidente Jair Bolsonaro sem nenhum veto Agora com a conversão em lei A poupança social digital será permanente e poderá ser ampliada para o pagamento de outros benefícios sociais Gente, está aí para vocês, realmente a população precisa de uma conta desse tipo Uma conta totalmente grátis, você vai lá fazer TEDs, transferências grátis, sem pagar nada Isso é muito importante, principalmente para a inclusão social Está aí para vocês mais uma nota referente à conta digital da Caixa Poupança digital aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso quadro E agora, Leandro, no quadro, as rapidinhas do Alta Renda Até o próximo vídeo Fique com Deus Fique com Deus